o salve salve galera mais um vídeo aqui do canal Anepicado Manjo React e hoje vamos regir o vídeo de curso de Padre mano essa semana só toma regir vídeos que tem a ver com religião mano eu não sei se isso é bom ou não mas deixa aquele like aí para me ajudar a crescer aqui no YouTube rumo a 5 mil inscritos me siga no Instagram que eu vou seguir de volta e mano vamos ver o que esse vídeo nos traz aí se é uma pegada diferença eu vou entender ou não e se eu não entender é só me ajudar a entender aí nos comentários e vamos a isso mano e isso aqui boa noite a todos meu nome é padre Venceslau sejam bem-vindos todos aqui ao curso de Padre é muito gratificante ver todos vocês aqui dispostos a seguir essa carreira que é uma carreira muito difícil né uma carreira de muitas privações é uma carreira solitária pouco triste pouco vazia sem muitas surpresas né mas quem tá aqui tá aqui porque quer né é importante que vocês saibam que muitas das pessoas que vêm pra cá vem porque estão obedecendo a um chamado de Deus é muito importante vocês saibam que isso aqui vem do coração vem da alma vem da cabeça é uma coisa metafórica ninguém ouve Deus falar de verdade ali com ele né quem acha que é padre e vai ouvir isso né tá enganado não é assim que acontece enfim eu sei que mano eu sei que tem muita coisa acontecendo lá de fora da diocese uma vida que vocês podiam tá aí fazendo de tudo né tá bebendo né tá com os amigos podiam tá saindo na balada namorando né assim de repente até consumindo drogas de maneira moderada que deve ser uma coisa prazerosa ainda mais hoje na noite de sábado é como que eu tô falando com os sertanejos dois por um fazendo barulho aqui do lado do marra music não gente mas ó aqui tem muita diversão também tem baralho para jogar assim mano mano esse vídeo é mais louco que eu já assisti mano os caras tá ligado é tipo é o primeiro dia e os caras estão a ouvir mano quem não tá curtindo tá indo embora mano isso é muito louco pra gostar tem internet tem internet muito boa aqui do lado tem internet aqui na salinha do diocese aqui do lado tem um internet computador que você pode usar internet pode baixar série dá pra baixar série não são todas as séries evidentemente que pode baixar vai baixar séries que né cuja temática seja uma afronta ao que a gente prega aqui na diocese né não só o game of thrones não pode baixar mas friends pode com o aquele menino o loss a gente precisa também pedir autorização ali pra diocese pra ver se pode ver né mas dá pra baixar rápido o episódio porque a internet daqui é muito boa você baixa o episódio vem voando assim internet um mega não mega mas às vezes quando tá vai pra muito 300 ou em 300 quando tá falando rapaz é mas é o que eu sempre digo né vocês estão aqui porque vocês têm realmente essa força vocação quem não tá aqui também pensa nessas coisas sexo por exemplo sexo não pode fazer aqui sexo não tá permitido sexo aqui todo mundo entender essa parte isso evidentemente inclui masturbação não pode fazer realmente não que não dá também mano 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 pra você reprimir né tudo que é um instinto humano é porque pensar em sexo é muito bom sexo é uma coisa bonita né sexo é vida todos nós estamos aqui fruto de sexo né né então pensar em sexo é natural pelo sexo gay você não pode pensar mesmo porque ai não ai realmente ai vamos começar aqui lendo umas né o regulamento aqui interno vaticano então vou ler aqui que é só pra protocolar isso direitinho formalizar você já leu isso aqui que ai vai cumprir toca ai regino ai me fode também bom boa noite meu nome é regino mano muito muito louco mano comenta aí embaixo mano comenta aí embaixo vamos comentar mano bem vindos ai ao curso de pastor da igreja mundial meu nome é venceslau vocês já sabem como é que funciona o esquema né salário de 12 mil por mês uma diarinha de 70 ali pra dar uma quebrada tem vale refeição vale alimentação vale gasolina comissão em cima do dízimo tem carro dependendo do lugar onde morar a gente pagou aluguel também vocês já leram a bíblia? não, não nem eu tudo bem isso não é requisito alguém tem alguma pergunta? não então ótimo todo mundo já é pastor evangélico parabéns vocês conseguiram e daqui a pouco festinha na casa dos silas com um combinho de absoluto e carabal uuuu e aí aí já é outra parada mano tipo as pessoas estão tipo não curtem muito a serem padres agora por causa das regras e limitações de algumas coisas que não devem fazer mas os pastores para pastores tudo é livre né eu acredito menos ah formicar que eu acho que menos tipo eu acho que todo pastor é obrigatório ter uma esposa né então a diferença é essa mano tipo tipo eu acho que essa que é a diferença mano então a galera por tantas regras preferiu não estar naquela sala de 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 padre mano muito louco isso eu entendi a pegada aí que todo mundo talvez por isso existe muitos pastores hoje em dia né porque mais fácil ser pastor de padre mano não deixa aquele like aí se foi mais ou menos isso que eu entendi nesse vídeo aí comenta aí se tem algo acrescentar a minha ideia e deixa aquele like aí me segue no instagram que eu vou seguir de volta e até o próximo vídeo é nada j comenta aí